Um Guri Vivendo a violência A violência que todos combatem É vida em seus olhos Mas é apenas um menino que será quando crescer Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Adormecido na calçada A cola se cola a seu corpo Em seus olhos se vê rei Dorme príncipe ao relento Uma flor que chora e morre Talvez uma vida que se perde Mãos de um homem esmagadas Quem sabe o valor de uma vida Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe Uma infância sem brinquedos, ou férias, ou escola Um grito por pai, um grito por mãe